Fica envergonzada, toda fica envergonzada Esse é K.L. Rodrigues, pirata Famoso com as meninas Quem é mídia é nó, nóis que é o trem, porra Tem que respeitar nó Então vai Os amigos de graga que eu fecho de treta Os amigos de graga que eu fecho de treta Tira do pão, te levanta a mão Toca a pistola pra cima Vai joga, vai joga, joga, vai joga Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga Então joga a pistola e solta o pecho de treta Os amigos de graga que eu fecho de treta Tira do pão, te levanta a mão Toca a pistola pra cima Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga Vai joga, vai joga, vai joga Então joga a pistola e solta o pecho de treta Essa piranha do Paco de Al Gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda Gosta de fazer orgia Essa piranha do Paco de Al Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Não vai ser decada por cima da pica Mas sua puta, salva o dia Não vai ser decada por cima da pica Que senta aqui da pica Quem é mídia é nó, nós quer o trem, porra Não vai ser decada por cima da pica Mas sua puta, salva o dia Não vai ser decada por cima da pica Mas sua puta, salva o dia Não vai ser decada por cima da pica Mas sua puta, salva o dia Esse é K.N. Rodrigues, pirata Famoso com as meninas Mas sua puta, salva o dia Quem é mídia é nó, nós quer o trem, porra Tem que respeitar nó Não vai ser decada por cima da pica Mas sua puta, caralho Não vai ser decada por cima da pica Não vai ser decada por cima da pica Mas sua puta, salva o dia Não vai ser decada por cima da pica